E a Anny Borges. Boa tarde. Boa tarde, ela tá vindo cada dia mais chique, já presta sua atenção. É, a gente vai aprendendo, né? Vamos, mostrando os looks. Adoro. Quanto é que tem oportunidade? Oportunidade aí, todo mundo sabe a importância de aprender outra língua, né, estrangeira. Então assim, a UFPB tá dando essa oportunidade, tá? Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de língua espanhola para intercâmbio, exames de proficiência e certificação internacional na UFPB. São oferecidas 25 vagas. O curso é direcionado para alunos de graduação e de pós-graduação, professores e técnicos administrativos da UFPB e a comunidade do entorno da instituição, tá? Os interessados podem realizar as inscrições a partir de um formulário online que você acessa o portal T5, que tem lá tudo direitinho explicando como é esse formulário e acessa lá para você fazer sua inscrição e não perder essa chance, porque é muito importante. Principalmente para quem já está na faculdade ou quem já concluiu, professores também, para aí ter essa formação de outras línguas. Muito bem, olá, que tal? Olá, que tal? Agora sim, um assunto sério que pode rolar greve, viu? O Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos na Paraíba convocou uma reunião aí com toda a categoria em Assembleia Geral, tá? A discussão é uma possível greve que vai ser deflagrada pelo setor no Estado. Entre as reivindicações está a avaliação da campanha salarial 2019-2020. A reunião está programada para acontecer hoje, às sete da noite. Se aprovada, a greve já terá início na quinta-feira, dia 1º. Então assim, todo mundo sabe que quando Correios entra em greve é um caos. É um caos mesmo. Mas aí acessa o portal T5 a partir das sete horas da noite e no Tambaú Notícias também, para você conferir se vai ter essa greve ou não. Não vamos torçar aqui não, porque a gente sabe que afeta todo mundo, mas eles também precisam de essas reivindicações, que é muito importante. Mas aí acaba a...